Eu tentei quantas vezes, só decepção Talvez essa seja a última ligação E vai, vai, tocar Atireu que separa, humilidade, humilidade A favela chora o quê? Sangue! Uou! 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 Ye ye, 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 essa dupla não rima Essa base vocês tomam a bica Eu sei que você é a Lilícia, é boa com o MC Mas não é boa de lírica Eu quero ver se você tem rima Quero ver se encaixa na praça Até porque vocês já sabem que a minha levada é a mais espetitosa Você é horrível na letra, eu entendi Mas sabe, não corre perigo Só que você é boa de rima Então tem jeita escrita comigo, né? Eu vou te explicar, pode pá Mas você sabe que eu tô no caminho Essa dupla é a que não rima E essa dupla é o que rima sozinho Por isso que você é pra culpar o cara Ilumina, mostra a sua experiência Eu só sou o assassinano E não define onde é a consequência Essa aqui é a fita, rapá Pera o beat dropar pra me matar Porque se eu dou pra pouco Para entender nessa fita Você não vai ganhar Primeiro encaixa no beat Porque todos os versos são cruciais Nessa você falou muita coisa Mas você não rimou nada demais Outra coisa que eu te mostro agora O seu freestyle não é eficaz Sou boa na letra, sou boa na rima Melhora ainda, incentivando as iguais É desse jeito Só que rima no cena, é sagaz Eu mostro que cena eficaz O parceiro pode não tá no bom dia Mas isso aqui é guerra Eu não deixo meu irmão pra trás E é desse jeito eu não rima sozinho Eu tô no caminho Tá entendendo? Deixa eu te explicar Já que você fala de caminho De perdinho em cantinho O caminho é BK Eu entendi qual que é Mas cê sabe eu vou te explicar Não deixa os irmão pra trás Mas se os irmão tiver na frente Cê vai invejar Isso aí eu conheço, rapá Mas cê sabe que eu sou sujeito Cê é o dono do autor Nome na capa Morre do mesmo jeito Realmente você fala que os iguais Representa-se a quem é a fita Só que quando a pessoa é diferente de você Você apenas refugina E você fala que quem tá na frente A gente tá invejando Você tá na minha frente há muito tempo Se cê tá na frente, não é tão atropelando Calma, cê não tá atropelando A não ser mesmo o seu verso Cê não tá completando nada Cê tá fugindo do espaço e do universo É, nessa aqui você faz Só que nessa eu que sou guerreira Para de me estilber, estilmar Cê não deixa eles pra trás Se esconder na trincheira E aí, família E aí, vocês ouviram a cima, certo, família? O bagulho é flor da pele, aí Mas aí, vamos se respeitar E aí, família, por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou Na cima do Black Panther e do Lecroy Estão pegando a frente O que o que ele vai? VOLTA! Alguma coisa E aí, rapaziada? Vou puxar um grito da minha casa Só pra me sentir em casa Cês vão gritar A rua é nóis E a rua é nóis Demorou? Demorou É que LN tem voz E 012 tem voz É porque nóis é a rua E a rua é nóis E LN tem voz maté ele, caralho Suda os caralho Suda os caralho Suda os caralho Ô, ô Ô, ô, ô Eu vou mostrar pra você que você não tá preparado pra tá na faixa de Gaza Então puxa aí, você não tá vendo a rua sendo abraçado Se você não tá se sentindo em casa, deve ser porque você tá num lugar errado A gente tá gritando pra se sentir em casa, por isso que eu te mato no improvisado Sabe qual que é a fita? Eu tô gritando o nome da guerra Se tem Roma vai ter soldado, hein? Então fica suave, trutão Se você discorda, o problema é seu, que hoje se fudeu Sabe qual que é a fita? É sobre Roma e infelizmente Cesar não apareceu Mas você tem que se controlar no seu ambiente, tentar atrapalhar os outros, foca no seu passo Até porque nessa não adianta fazer mímica, você pode ser categoria, mas ainda é palhaço Essa aqui é a fita, eu vou te explicando, como agora vocês não tem feito de aço Pode terminar, se achou que você vai garantir, não vai passar, te provo que você é capaço Mas é palhaço, eu rimo no compasso, sinceramente mano, eu tô pronto pra te matar Se eu sou palhaço, sou o Pennywise, eu vou te levar pro escoto, seu corpo vai flutuar E ó, eu tô fita tipo assim, ó E ó, toda vez eu me sinto em casa em deputado, só que aí foi rimar na norte Fui rimar na norte, fui rimar na leste, fui rimar na sul Pra fazer a minha própria história Saí da minha casa pra mandar esse MC tomar no cu É assim, ó, é assim, ó, é assim, ó, o corpo da Lily vai flutuar Realmente, eu vou na fé, porque eu vi várias mulheres sendo desvalorizada Então vou te levar o mais alto que eu puder Realmente, 3, 2, 1, trevo Realmente você fala que é sobre palhaço ou sua mimica Só que sua rima é baixa, realmente é sobre a mimica Fiquei muito tempo assim, hoje em dia é só rimar fora da caixa É muito fraco, realmente camarada sem relevante Falar sobre frota e sua história, então não esqueça de colocar coro nos a sua estante Não adianta cê tá fora da caixa, se mesmo assim a sua língua ainda aprende Vem no ar, seu maluco assustou a criança, na minha quebrada a gente bola e acende Nós acionamos mesmo que você é mais ligeiro Eu tô no mais alto do prédio, enquanto cê se esconde em baixo de um bueiro Olha no finto, cê se fudeu Eu já mostro que você se comprometeu O que você chama de colocar o seu nome pra fora Eu chamo de cuspir num prato que comeu E eu tô fazendo de rima, sinceramente eu cê tá moscando Você fala de maconha e fala de criança fumando dentro da roda, o que que tá influenciando? Uou! Terceiro! 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 Eu quero ver o seu cara... Só sei que vai dar merda, hein! Qualquer um! Qualquer um! Vai dar ele que quer ele! Segura o pé! Segura o pé! Black Panther contra a Dauprê, certo? Vai dar merda! 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 Vai! Vai dar merda! Vai! Black Panther começa, certo? Ramiô, salta o beat! Já que o cordão do Bob foi lembrado, certo? Vou puxar o grito do Bob também, então o Bob é... Toma! 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 Tom Cê fez uma porrada, não improvisada por sua MC Ela falou de balão, você é padre do balão, subiu pra sumir Eu não sumi não, seu cuzão, sabe que você tá na minha zona Pra cada bob e um construtor, existe dez tetona Cê não vai entender, pode pá, mas cê sabe que cê não alimenta Eu não cuspi nesse prato, nem tinha comida, eu que enchei essa dispensa Mas você não quer destaque, que mano você não é de sol Se é de tetona sofre hematoma, é corinthes, então pega Ralph Yeah, 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 tipo assim, tipo assim E é por isso que você já vai se fuder no R.A.P Eu trouxe a minha proposta, quando não tinha nada, tava aqui Quando o enriqueceu, você virou as costas Mas ainda tô pobre, cê não entendeu, então não se engane Ralph, 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 eu lati, cê se escondeu, filhinho de madame Tudo que eu falo, ele adivinha, adivinha a derrota, mãe de nada Você que já vai perder no R.A.P, rimando você não é cria Como filho de madame, cê passa a bexame, é preta de periferia Você acha que é bom, cê sabe no encoste Você é jacaréu e dormiu de madame, você já vai virar lacoste Mas você vai entender como que é, por isso sabe que agora identifica Você era filho de uma preta, até virar madame de uma rica Você vai entender como que é, sabe que agora eu falo das dores Era de preta, fui cuidando de branca, até cê tá inventando os seus valores Fica quieto, você não tem improvisado nesse legado Eu vou deixar minha mãe rica, mas não vou me vender nem assina contrato Você já vai perder nessa parada Eu risquei o seu nome da lista, porque não fecho com carteira assinada Sabe, agora eu falo, te pede calma Era melhor ter assinado o contrato com o diabo, que eu vou roubar sua alma Sabe que é a glória, você nunca vai falar do Aneli sem conhecer a trajetória Uou Vodos pro CLT E aí família, terceiro round, certo? Vodos pro CLT Voto consciente no bagulho, vem com vontade, terceiro round Caldeirão, bagulho é um só Barulhos, barulhos, só quem gostou das rimas do Black Panther Uou Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Dobré Uou Dobré e Lili na grande final Uou Uou Braulh Teseado wielải Outro Quando Aí Cuidado Muito Ele igkeiten